Olá, meu nome é Viviane Rodrigues, diretora da ExpoVip Beleza, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho, no Albano Franco. Então você que é antenado em moda, beleza, teremos lá mais de 70 expositores nos segmentos de estética, maquiagem, cabelo e barbearia. Adquira o seu passaporte na loja Princes, aguardo vocês lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho